Oi gente, olá meus amigos, eu sou Valmir Mendes e hoje eu estou aqui em Curitiba na casa do meu amigo parceiro Nao Pacheco e hoje aqui nós vamos mostrar pra vocês uma música que nós escrevemos algum tempo atrás e já temos aí em torno de umas 30 composições de parceria né Nao? Isso aí Muito legal, algumas gravadas por alguns cantores já aí Brasil afora e hoje vamos mostrar essa canção pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, então se você gostar, curta aí, tá bom? Nossa música aí, valeu, um abraço, vamos lá Nao? Posso crer que vai haver um milagre neste lugar Sinto que o operador com certeza já chegou e vai operar E você também, irmão Pode exercitar a sua fé E você terá um milagre O que precisa o teu Deus sabe Poderoso ele é Pode ser hoje O dia da vitória Deus vai mudar O rumo dessa história E quem te viu Sofrendo por aí Vai te ver cantando glória Glória Deus vai te ver cantando glória Deus vai te ungir E vai provar Que Ele está contigo E quem te viu Chorando por aí Vai te ver cantando glória Receba a tua bênção E o certo homem E o certo homem E o certo homem reviveu Deu vista ao cego Que chamava a parte meu Isso é milagre Isso é milagre Que só Deus pode fazer Milagre Isso é milagre Isso é milagre Isso é milagre Que só Deus pode fazer Milagre Beleza pessoal Curta aí o nosso hino Valeu!